Como é que você entra para um jogo como o jogo do Havaí, por exemplo? Com qual cabeça, com qual espírito? Olha, a gente sabia que era um jogo difícil, por tudo que você já falou, pressão, resultados não favoráveis, mas virou a chave, uma competição nova, onde era importante vencer, principalmente em casa, resgatar a confiança em casa, tivemos altos e baixos durante a partida, mas o mais importante foi a gente poder começar a competição vencendo, três pontos. Depois, a gente já sabe que tem três jogos difíceis fora de casa, com equipes que são chatos de jogar, sempre dá trabalho. Trabalhar, a pressão existe sempre em time grande, principalmente no Brasil, você joga no domingo ou no sábado, mas na quarta já tem um jogo, então você não pode nem comemorar que, se você faz um jogo muito bom na quarta, ou no domingo, na quarta-feira você já tem que fazer um jogo excelente, porque se não fizer, a cobrança é muito grande no Brasil. Mas, continuar trabalhando firme para poder a gente fazer um bom campeonato, e temos competições ainda para disputar, e tem, quem sabe, disputar até título. Luan, o Vasco vai viver uma situação semelhante à que vocês viveram no sábado, jogando em casa, com uma certa pressão, o Vasco também vem de derrota no estadual para o maior rival, e o Atlético, sábado, dava amostras, né, boa parte do jogo com um certo nervosismo, não conseguia encaixar a última bola. Agora, já tendo a vitória, o Atlético vai um pouco mais tranquilo, e eles ainda mais pressionados por uma goleada. Dá para explorar esse tipo de situação dentro do jogo, lá em São Januário? É, um jogo de duas equipes grandes, a gente já conhece bem a equipe do Vasco, conhece como que é jogar lá, a pressão existe da parte deles, mas a gente vai para buscar a vitória, como sempre fomos jogar lá, e conseguimos até sair na frente, mas depois tomamos gols que dava para evitar. Cara, você falou do jogo de sábado, né, a pressão faz parte, acho que a nossa equipe jogou bem o primeiro tempo. Precisava fazer um gol para poder a equipe do Havaí se expor mais, conseguimos fazer o gol, e no segundo tempo a equipe do Havaí, ela veio melhor, melhor em termos ofensivos. Eles espetaram os atacantes, os laterais passavam mais, e a gente teve um pouco de dificuldade nisso, normal. Eles conseguiram fazer um gol, uma bola parada, um erro meu também ali, que dava para dominar a bola, fui tentar dar de chaleira, acabou saindo no escanteio, mas eles conseguiram achar esse gol. E depois a gente, em seguida, fizemos o segundo, e depois eles fizeram o empate, mas eu vi que pegou na mão do Betão. Insistir ali com o juiz para ele dar uma olhada, né, e graças a Deus não deu o gol, senão ia complicar a gente, a pressão ia ser maior. Mas, como eu te falei, o mais importante nesse começo de competição do brasileiro é vencer o máximo de partida possível, para poder pegar a confiança e encaixar melhor o time, né. E a gente está ciente disso, que temos que dar uma arrancada aí no brasileiro, para poder, até essa parada da Copa América aí, ajustar algumas coisas. Como tem sido para você atuar centralizado? Você, durante muito tempo, atuou pelas beiradas, fazendo aquela de voltar, de acompanhar a lateral, de acompanhar a ponta. E mesmo quando você estava nessa função, você conseguia boas bolas, né, de penetração, de infiltração. Agora, assumindo mais esse papel, você está confortável nessa condição, né, na ausência do Cazares, de assumir mais essa responsabilidade no time? Não, não muda nada. O Cazares estando jogando, eu notando. A responsabilidade minha sempre vai ser a mesma. O Rodrigo optou por jogar ali, porque ele já sabe que eu jogo naquela posição, como nas duas pontas também. Aqui no Atlético já joguei quase tudo, cara. E faço bem a função. Acho que o atleta hoje em dia tem que treinar, desde a base, às vezes tem que treinar várias funções. Às vezes o cara não é tão bom na lateral direita, mas de ponta ele pode ser excelente. Ele pode ter também três funções dentro do campo. Isso é bom para os meninos que estão hoje na base do Atlético. Entender que, às vezes, o treinador desloca ele para uma posição. É importante porque o treinador vê nele uma virtude diferente dos outros. Então, ele sempre sobressai nisso. Para mim, não é diferente. Onde o professor optar para jogar, eu vou ter que sempre dar o meu melhor. E aí eu preciso que os pontos façam as diagonais, me aproximar para jogar. Isso aí a gente conversa dentro de campo, para poder eu poder exercer melhor, cada vez mais, a função ali de um falso meia. Mas eu estou bem adaptado e não tem segredo. Acho que fiz um bom primeiro tempo. E de intensidade. Manter isso até fazer um primeiro tempo muito bom e fazer um segundo tempo excelente. E essa vai ser sempre a minha meta. Então, acho que é trabalhando, melhorando a cada dia. Luan, nesse momento de pressão, de cobrança da torcida, nomes importantes da história do clube, como o Vitor, o Léo Silva, foram todos cobrados pela torcida. E o único que é poupado, que é sempre poupado, é o seu nome. Você está sempre de bem com o torcedor. Como é que você lida com isso, tendo companheiros sendo cobrados, e você, por tudo aquilo que representa pelo clube, sendo poupado disso pelo torcedor? É complicado, porque sou companheiro de trabalho e ninguém gosta de ser vaiado, criticado. Somente o seu companheiro que está do lado ali, às vezes afeta dentro de campo, quando você vê as situações assim. Mas, como eu falei, está todo mundo maduro, ciente. Eu já fui muito cobrado aqui também, no começo, quando eu cheguei. Alguns jogos, no ano que eu levei, acho que 2015, se eu não me engano, estava aqui, fui vaiado, e nunca baixei a cabeça. Pressão vai existir sempre. São jogadores maduros, ídolos de um clube grande, e sabem da sua responsabilidade. É ruim, claro, sem dúvida alguma. A gente quer o torcedor junto com a gente, a gente se fortalecer cada vez mais. Não que eu seja poupado. O torcedor do Atlético já sabe que o importante é se entregar ao máximo. Se o torcedor ver isso, se eu não der o meu máximo, o torcedor vai cobrar da mesma forma. Não que eles não estão dando o seu máximo, mas a pressão para a gente que continuamos no elenco do Atlético por ter conquistado alguns títulos, é muito maior, sem dúvida alguma. A responsabilidade do Vitor, do Léo, minha, de outros jogadores remanescentes, como o Hever chegou. O torcedor vai sempre cobrar mais, vai querer exigir mais, porque sabe que a gente já deu volta para cima, já fizemos coisas impossíveis. E o torcedor quer ver isso novamente. Mas, sem dúvida alguma, é muito ruim. Espero que o torcedor possa apoiar, possa lotar novamente a Independência, que é a nossa casa, o Mineirão também, e apoiar. Porque o torcedor do Atlético, sempre falei que é diferente. É um torcedor diferente e a gente quer o torcedor junto com a gente, que é muito legal quando o estádio está lotado. Mas eles têm o seu jeito de cobrar. E a gente tem que respeitar também. Eles pagam o ingresso, vão lá, deixam a sua família em casa para ir apoiar, e às vezes o resultado positivo não sai. E a gente está ciente também que tem que trabalhar cada vez mais para poder dar alegria, principalmente a gente, a nossa família e o torcedor. Eu acho especial cada vez mais trabalhar e melhorar e esquecer extra-campo e focar só aqui dentro. Luan, vocês vão para o quinto jogo já com o Rodrigo, incluindo jogos importantes, definição de campeonato, jogo de Copa Libertadores, quase duas semanas de treinamento. Como é que vocês têm reagido a esse período? Você vê mudanças importantes acontecendo no time? Como é que você acha que o grupo tem reagido a esse período com o novo treinador? Cara, o Rodrigo é um cara inteligente, um cara calmo, que observa, sabe trabalhar. Ele precisa de sequência. Resultado positivo, como foi no sábado, a gente venceu o Vasco, ele precisa de mais sequência. Não que quando vence está tudo certo, ou quando perde está tudo errado, não. Tem que melhorar cada vez mais, tem que... Porque cada vez mais que for afunilando as coisas, vai vir equipes qualificadas, mais fortes. E a gente precisa estar forte nesse momento. Então, o Rodrigo é um cara, o que eu posso dizer, calmo, inteligente, e que tem tudo para ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Luan, além da vitória, notícia boa também no departamento médico. Queria que você falasse um pouquinho da importância do retorno do Igor Rabelho e do Hever para essa sequência, principalmente com três jogos fora de casa. É importante. O Hever todo mundo já conhece. A qualidade que ele tem, o zagueiro que ele é. E isso é muito bom, ter ele de volta. O Rabelo teve essa complicação aí, mas, graças a Deus, está bem recuperado. É fortalecer mais o nosso grupo, isso é muito bom. E que a gente possa vencer esses jogos que temos pela frente para recuperar a nossa confiança, a autoestima do torcedor e se fortalecer cada vez mais durante o campeonato. Luan, o Giovani tem sido uma grata surpresa para a torcida do Atlético nessas últimas partidas. Para você, quais são as melhores características do Giovani, pelo que você pode observar, desde que ele chegou? O Giovani é um cara gordo, um cara muito liso no Dibri, difícil de marcar. E tem uma finalização muito boa de canhota, quando ele corta para a sua perna boa, se deixar ele dar a chapada ali, é fatal. É um cara que está se entregando, você viu, durante o jogo. E é isso, está sabendo o que é o Atlético, está se incorporando nessa pegada. E tem tudo para crescer, cara. O Giovani é um cara experiente já, um cara rodado, jogou em equipes grandes. E a gente fica feliz quando ele tem atuações desse tipo. Porque a gente sabe, durante o dia a dia, a qualidade que tem um jogador. Agora, você descreveu muito bem como é ele dentro de campo. Agora, dá para descrever de onde veio esse nome deles? Você tem ideia? Giovani? Nem sei como ele se escreve, cara. Não sei, não. Só sei que o meu nome é bonito para caramba. Minha mãe escolheu pelo menos o nome bonito. Só o final que é feio. Gideão de pai. Mas Luan Madson, que chama Madson, minha mãe escolheu, diz ela no jornal. Uma vez saiu, acho que um cara da Globo, se eu não me engano. Na época, chamava Madson, comentarista, ou sei lá, um apresentador. Não sei quem é. Ela falou que viu no jornal em Alagoas e gostou do nome. Quando ela estava grávida, colocou esse nome bonito. Luan Madson. Você falou sobre a origem do seu nome. Só para a gente fechar esse bate-papo, queria te perguntar. Na época de colégio, Luan, você era bom em química? Ou você ficava meio assustado, assim, quando você via a tabela periódica, essas coisas? Eu queria perguntar se os caras me zoavam para caramba de bullying, né? Me zoavam para caramba na escola, cara. Porque eu chamava de quatro olhos, porque eu usava óculos. Putz. Schneider, cada nome. Mas falando de química, eu era bom em química. Eu era ruim em português. Sempre fui ruim em português. Sempre, sempre. Matemática, química, inglês, essas coisas assim. Eu era bom para caramba. E continuo sendo bom em casa. É um desafio quando a Lara chega com as tarefas de casa lá. Tem hora que eu deixo para a mãe. Eu não entendo as coisas, não. E ela responde sozinha. Isso é bacana, voltar às origens. Mas sempre fui um bom aluno. Sempre tirei nota boa. E se quiser ver as minhas notas, está tudo guardado em casa. Agora, em português, misericórdia. Muito ruim. Mas o meu ponto forte sempre foi matemática. E o meu tio chamou ele de bigode. Ele sempre me ensinou, desde criança, torneiro mecânico, o cara inteligentíssimo. E ele me ensinou, cara, matemática. E aí eu fiquei um fenômeno na matemática. Então, minhas melhores notas sempre foram matemática. Mais alguma coisa? Óbvio, sim. Hã? Óbvio, sim. Ah, sei lá.